Neste sábado, a Amy Winehouse brasileira existe. Eu adoro o meu estilo. E só faz compras em lojas populares. Adoraria levar a Bela pra fazer compras comigo. Ela ia adorar. Para ela, quantidade é o que interessa. Já tive 100 pares de sapatos. Tem muitas peças e peças sem qualidade. Mas vai aprender que na moda, menos é mais. Vai estar daqui uma perua chique e fecha. Esquadrão da Moda. Neste sábado, às 8h30 da noite, no SBT. Neste sábado, às 8h30 da noite, no SBT.